Quando surge o Palmeiras, o coração acelera, o olho mareja, a mão reza. O pé impulsiona, o ouvido apita, a garganta arranha, o pulmão berra, a rua pulsa, o rival agoniza, o comentarista ironiza, o cronista critica. A bandeira tremula, a cidade respira, a torcida resiste, de verde arrepia, de branco brilha. A arrancada eterniza, o passado inspira, o futuro à vista, quando surge o Palmeiras. Palmeiras Palmeiras Palmeiras